Oi turma! O safra do São Paulo, no coletivo, no conjunto, o time, nossa, é, já passou, pro São Paulo perder ele passa em segundo, mas sinceridade mano, o São Paulo não vai longe nessa copinha não, tem uns individual bom, moleque individual bom, mas o conjunto do time deixa muito de desejar, ele lá já tá perdendo pra Ferroviário, ah, puta que pariu, bora, bora pro Riacho de São Paulo, outro gol São Paulo rapaz, pelo amor de Deus hein mano, tá louco rapaz, puta que pariu, creio em Deus pai, ah, olha aí, já tomou 2x10, 10 minutos de jogo, 2x0 pra Ferroviário contra o São Paulo, tá de ponta cabeça, bosta rapaz, tomar no rabo, ponta cabeça, porra, olha lá, olha o goleirão do São Paulo, puta que pariu, o goleirão do São Paulo, olha o goleirão, ei goleirão, tá louco, pelo amor de Deus, nossa senhora, tá louco, 2x0 com a Ferroviário, o São Paulo já tá classificado né mano, mas, tem, igual eu falo mano, Ah, o São Paulo tá, o São Paulo tá com os reservas, o São Paulo tá com os reservas, beleza, tá com os reservas, mas tá louco, olha lá, o time reserva tá mantendo o padrão do time titular, quer dizer o que, até o time titular também sofre, sofreu pra ganhar o último jogo, e vai classificar pelo jeito aí, a Ferroviária não é o último jogo, não é o adversário do último jogo que dá pra virar, tudo, São Paulo vai passar em segundo do grupo aí, deve pegar um adversário mais difícil na outra fase, ah louco, tempo aqui turma, vem dançando, vai, começou o segundo tempo, o São Paulo tá perdendo 2x0, tá 3x0, mas, tá com cara que não vai, esse São Paulo tá lá no jogo, tá lá em Araraquara, aí ó, turma aí, musiquinha boa, vem dançando, vai, eu vou dançando, vem, onomete, vai, vem dançando, gostosinho com o pai, Ferroviária tá vencendo, São Paulo tá ficando em segundo no grupo, tá certo? Mas, cara, sinceridade, mano, eu acho que o São Paulo deve ir até umas quartas de final dessa copinha, posso queimar língua, tomara que o São Paulo chegue pra final e seja campeão, mas o conjunto desse time aí tá longe de ser o ideal, tem individualidades boas, que vai dar um bom caldo pro profissional, já tem alguns que já subiu, o Negruti é bom jogador, o Luiz Henrique, o Henrique, o Rian Francisco, mais um conjunto, sei lá, vamos ver, vamos ver se consegue empate, 5 minutos, segura o tempo, né, vai que nós empata aí, e vira de novo. Mano, 38 minutos, vai pra 40 minutos, o Rian Francisco fez 2x1, tá certo, né, o time tirosou debaixo da perna, o São Paulo faz agora, diminui o placar, 2x1, o São Paulo tomou 5 gols na copinha, e é o primeiro gol que a Ferroviária toma, o São Paulo tomou 5 gols na copinha, pelo amor de Deus, tomou 2 hoje, tomou 1 no primeiro jogo, e tomou 2 no outro jogo, né? Então, o São Paulo tomou gols em todos os jogos da copinha, vamos ver, se dá pra empatar, hein, mano, 40 minutos, mais os acréscimos, vamos ver, se empatar, mais que se empatar, o São Paulo fica o primeiro no grupo, mas, temos aqui com os reservas, o goleiro Leandro, aí, vamos ver, mano, o Leandro, eu não vim aí no primeiro gol, rapaz, no intervalo, depois do meu negócio, é, vamos ver, se empatar, hein, tô achando que vai empatar, ó, ó o São Paulo, ó, ó o São Paulo, Natal, vai lá, rapaz, ó, vai, ó o São Paulo, ai, carai, puta que pariu, tomar no rabo, rola pra fora, não, ficou meio, ó lá, quase que a Ferroviária faz 3x1 aqui, quase que a Ferroviária faz 3x1, e o São Paulo quase que empatou, São Paulo quase que empatou, o goleiro da Ferroviária catou, e agora a Ferroviária quase faz 3x1, vai acabar, mano, vai acabar, São Paulo e Ferroviária estão classificados no grupo, São Paulo vai classificar em segundo, ó, vai acabar, vamos ver, ó o Paul Berg, Paul Berg, Negruti, vamos ver, toca a bola aqui, cara, homem, tá louco, vai acabar, ó lá, aí a torcida Ferroviária zoando, o São Paulo ano passado foi eliminado na terceira fase da Copinha pro América Mineiro, viu, mano, América Mineiro chegou no final, a realidade é que essa safra do São Paulo, o conjunto, o time, assim, mas tem, igual eu falei, jogadores individualmente muito bom, por exemplo, o Luiz Henrique, o Henrique, o Rio Francisco, são bons, esse dá pra colocar no time principal futuramente. Tipo, o São Paulo vai perder, mano, vamos ver esse dinheiro, vai, joga pra frente, né, velho, tá com toquinho na bola no meio, vai, cruza a bola, pô, caramba, quem da base é burro, já, rapaz, tá louco, tá vendo, perdeu, acabou, o Paulo perdeu, acabou, perdeu, 2x1, se quiser ganhar a Copinha, ganhar, tá os caras, ganhar a Copinha invicto não vai mais, perdeu, perdeu, é a realidade, cara, legal, tudo, mas o São Paulo não vai longe de novo na Copinha, não, aí revelando o jogador, trazendo dinheiro pro clube é o que importa, foda-se também o título, deixa que o Palmeiras ganha todos os títulos, toma no rabo também, só o Palmeiras que ganha essa porra de título na base, ele lá morda lá, quantos tá os caras lá, os gols do São Paulo, ó o goleiro, ó o goleiro, ó o goleiro, ah, o São Paulo desviou, achei que ele não falhou não, mano, achei que ele falhou no segundo, Leandro, aqui eu achei que ele falhou, ó, aqui eu achei que ele falhou, ó, foi todo meio perdido, com a perna pra baixo, com a perna aberta, aí o gol do São Paulo do Leandro Francisco, Leandro Francisco que é um menino bom, de bola, tá certo, então o São Paulo perdeu, São Paulo tá classificado, mas classifica em segundo no grupo, vamos ver, vamos ver, tomara que eu esteja enganado que o São Paulo possa ir longe na Copinha, né, mas o último título do São Paulo na Copinha foi em 2019, quando veio Lisieiro, Antony, Valsi, né, o, aquele Morato, vamos ver agora, vamos ver com esse time aí, vamos ver, se dá pra gente ir bem, vamos ver, agora, tem sorte na, moleque parece gato, fala o gato de mais velho, tá certo, mas fala, é, é, o São Paulino achando moleque gato, ai, cagar no mato, Lenense, parece que é, o São Paulo pega o Lenense, até falou aí do estádio, tem que ver se o estádio do Lenense vai, Lenense ou Lenense, alguma coisa assim, vamos ver, vamos ver, vamos torcer pra molecada do São Paulo ir o mais longe possível na Copinha, tá certo? Eu acho que base, cara, a gente fica bravo tudo quando perde, mas base é feita realmente pra revelar jogadores, né, pro time profissional e trazer dinheiro pro clube, o título é a consequência, se for, o Palmeiras tá sendo assim, ganhando título, revelando jogador pra base e dando dinheiro pro clube, o São Paulo já foi assim também, o São Paulo era a maior potência da base durante muito tempo, revelava jogador profissional e dava dinheiro pro clube, até acho, mano, o São Paulo hoje ainda dá pra, por mais que o São Paulo tenha uma dívida gigante ainda, o São Paulo só não caiu a falência, o São Paulo só não foi direto pro fundo do posto, só não caiu pro segundo divisão, essas coisas, muito por causa da torcida e o São Paulo só tá vivo ainda, muito vivo com patrocínios e tudo mais, por causa da base, do dinheiro da base, do dinheiro desses jogadores que é vendido, isso aí que sustenta o clube, tá certo, mano? Valeu, tamo junto, bora!